Ela falou no rosto Quem sabe canta aí Chegou o dia que eu mais semirra Só de pensar eu me arrepiava Não conto as vezes que acordei chorando Tendo pesadelos pela madrugada Mas de repente em frente a você Eu percebo ser bem diferente Tanto faz te ver ou não te ver com outro Meus olhos veem, mas o meu coração Joga a mão pra cima e diz! Eu tô limpo Pode continuar beijando, se divirta pra valer Eu tô limpo Eu vim testar meu coração e acabei de perceber Eu tô limpo Pode continuar beijando, se divirta pra valer Eu tô limpo Eu tô limpo De pensar eu me arrepiava Não conto as vezes que acordei chorando Tendo pesadelos pela madrugada Mas de repente em frente a você Eu percebo ser bem diferente Tanto faz te ver ou não te ver com outro Porra já afirmente Sou do som Eu vim testar meu coração e acabei de perceber Pode continuar beijando, se divirta pra valer Eu tô limpo Eu vim testar meu coração e acabei de perceber Pode continuar beijando, se divirta pra valer Eu tô limpo Eu vim testar meu coração e acabei de perceber Eu tô limpo Pode continuar beijando, se divirta pra valer Ai meu Deus KM Joga a mão pra cima Chega me firma Copo pra cima, bota pra descer Tendo umas colega pronto pra fazer loucura Ativo GPS, barra de camaratuba Domingão de sol, aquele calor Amor e a morena diz que vai tocar terror Vai devagarinho Vai devagarinho Vai devagarinho Vai devagarinho Eu digo vai devagarinho 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 Faz o quadradinho Vai devagarinho Vai devagarinho Faz o quadradinho Agora Maurício, filho Agora Doutor Lué, Serra Talhada Agora Doutor Lué Hoje é bem assim, pra fazer loucura Ativa, Toninho, CD de laje Viral de sol, faz aquele calor A loirinha morena diz que vai tocar Da diva, da ringo, da diva, da ringo Da diva, faz o pato Vai devagarinho, vai devagarinho Vai devagarinho, faz o pato Eu digo vai devagarinho, vai devagarinho Vai devagarinho, faz o pato Vai devagarinho, vai devagarinho Grazie! Tchau! Olha aqui! Ô meu amigo Paulo AK A Gabi Raca Firma! Põe o CD de laje e bota pra você Põe a Bob! Põe a Bob! Caru, baru! Automaticamente Quando o velho escuta Já quer embraçar Doutor Ricardo Automaticamente Bota a mão no joelho E vai tremendo a bunda É o KM da batera A banda pra descer Tira papai, tira papai Automaticamente, quando ela escuta, já quer A banda pra descer, quando ela escuta, já quer pra descer Ou bota a mão no joelho e faz tremendo a bunda Vai! É o bode do TV, porque ela vive no automático e pensa que eu não sei Eu acho isso fantástico, meu bem, essa cintura de enérgico, meu Eu sou um pouco problemático, meu bem, é o da me firma na parada, mora, doutor Mora, doutor Automaticamente falando Dia 20 tem o festeja em Palmares Alô, meu empresário de chama O dia 20 tem festeja Sonhou com o príncipe encantado a noite inteira Mas o amor arruinou seu sonho lindo Se deparou que tava mesmo de bobeira Hoje a novinha baladeira de domingo a domingo Ela se encontra na festa com as suas amigas E também tá com o coração malicioso Logando fácil, bate-me que quebra fácil Que chamando o rebolado e diz que vai namorar bobo Tá com o coração na geladeira E a poceira do camarote E a poceira do camarote novinha E a poceira do camarote novinha Tá apaixonada por si mesma Tá zopada, rapaz, ensinou a quê? Tá com o coração na geladeira Boga na farro Tá apaixonada por si mesma Tá zopada... Sou eu com o príncipe encantado a noite Tô de CD Se deparou que tava mesmo de bobeira Hoje a novinha é bafão Ela se encontra na festa com as suas amigas Que essa teca é sua cara, bafão Tá com o coração na geladeira E a poceira do camarote novinha Tá apaixonada por si mesma Tá zopada, rapaz, ensinou a quê? Tá com o coração na geladeira E a poceira do camarote novinha Tá zopada, ensinou a quê? Tá zopada, ensinou a quê? Tá zopada, ensinou a quê? Amém Amém Quem me mandou mensagem Me diz não ter saudade Orgulho e vaidade Sente que sente a minha falta E ploga pela volta E mesmo assim me solta Ouvi que quer me ver de novo Mas relação só dura Quando ninguém do povo sabe Fica ligada Se bater saudade Eu vou ligar de madrugada Talvez não se pode se eu te manter acordada Vamos passar a noite igual a Meu amigo Tiago Nuno, estou no cabelo Pra ter saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se pode se eu te manter acordada Vamos passar a noite igual a Então sai do quarto da ponta do pé Levanta uma mulher Peguei seu carro e cafone Entra no carro e não faz barulho Esse não se planta um bagulho Mas toda manhã eu meto o pé Sai do quarto da ponta do pé Se eu feio a saudade eu vou ligar Não fala e não faz barulho Eu vi que me mandou mensagem E não falta coragem Ogulho e vaidade Sente que sente a minha frota Dora pela volta Quando ninguém no povo sabe Não fica ligada Se bater saudade eu vou ligar de madrugada Nem não se importa se eu te manter acordada Vamos passar a noite igual a noite Então fica ligada Se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importa se eu te manter acordada Vamos passar a noite igual a noite laçada Então, no quarto da ponta do pé Pensa no quarto da manhã e eu meto o pé Sai do quarto da ponta do pé Se eu pegar isso, dá-te um cafoné Então, no quarto da manhã e eu meto o pé Oh, meu caruaru M3N jeans, tamo junto Churrascaria do pé O nosso herdedor deve estar convidido Os nossos cantos como a senhora Um garoto deve estar ouvindo os nossos discos Porque a gente jogou tudo fora O nosso amor O nosso amor O nosso amor O nosso amor onde ele está O nosso amor Tá no lugar de sempre Se quiser vai ter que vir buscar Me traz uma desculpa boa Me traz uma desculpa boa Me torce pra eu acreditar O nosso amor Tá no mesmo lugar M3N jeans, tamo junto 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 Se quiser vai ter que vir buscar O nosso amor tá no mesmo lugar Se quiser vai ter que vir buscar Traz uma desculpa boa O nosso amor tá no mesmo lugar Se quiser vai ter que vir buscar Traz uma desculpa boa WB Story WB Story Nossa que delícia Esse bairro tá uma uva Nossa que delícia Esse bairro tá uma uva Filho de fruta Mas qual ISM As meninas da escada Qual bumbom mais bate Mano Qual bumbom mais bate Bumbom mais bate Tem a loira, a morena, a brinquedo Tem a loira, a morena, a brinquedo Tem a loira, a morena, a brinquinha, tem a ruiva Tem a loira, a morena, a brinquinha, tem a ruiva Filadinho Eu digo qual bombom mais bate Bombom mais bate Galetinho Bombom mais bate Bora, pai! Bora, pai! Bora, tuca, papai! Bora, tuca, papai! Nossa, que delícia, esse bar de pau da uva Nossa, que delícia, esse bar de pau da uva Filadinho Bombom, 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 bombom Qual bombom mais bate Qual bombom mais pula Qual bombom mais bate Qual bombom mais pula Eu digo qual bombom mais bate Qual bombom mais pula Qual bombom mais bate Qual bombom mais pula A loira, a morena, a brinquinha, tem a ruiva Tem moira, tem morena, tem braquinha, tem ruiva Qual bombom mais bate? Qual bombom mais bate? Qual bombom mais pula? Qual bombom mais pula? Qual bombom mais bate? Coração da bagunça, paião Xaboy Metal, 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 metal Coração da bagunça, paião 3N de 1, estamos juntos Oh sol, vê se não esquece E me... Preciso de você aqui Oh sol, vê se... Minha melanina Só você me faz feliz Quando você tem tudo Tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que seja bem, seu brilho É o meu abril Jogue a mão de cima e diz o quê? E toda vez que você sai O mundo se destrai Quem fica, ficou Quem foi, vai Toda vez que você sai O mundo se destrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Vai, vai, vai Quem foi, vai, vai Vai, vai, vai Oh sol, vê se não esquece E me ilumina Preciso de você Galera do Crazy Galera do Crazy Vamos correr, galera Crazy Enquanto você vem Enquanto você vem Tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que seja bem, seu brilho É o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se destrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se destrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Vai, vai, vai Quem foi, vai, vai Vai, vai, vai Tá só começando, firma! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te manda um mensagem Você me isolina Mas você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Que é vocês Alô, dono do bar Alô, dono do bar Alô, dono do bar Alô, dono do bar Desse mais Rei do boné Não tem saída Corro de Lima É cachaça pra mim B회 достаточно Bom, deixa eu te ligar É cachaça para mim Hoje não tem saída Tá e cachaça para mim Sou uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagem, você visualiza Mas você não recebe Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, Dona, Dona Eu não morda Não deixa aí nega, cachaça pra me amecer Contigo papai Cê dá de cima ao vivo Tchau 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 Tchau